Olá a todos, Jean Cal no Camarim da Black Buster com as celebridades. Comigo o Astro que abriu nosso show de hoje. O cantor sensação, Rick Martin. Loder. Loder, foi a música. Eu adoro. Como foi cantar em dois palcos? Eu acho que foi uma ótima ideia. Eu acho que... Olha, a ideia foi dele, certo? Não, não foi ideia minha, mas eu queria mesmo. Eu queria a plateia fazendo parte do palco. E foi feito assim, do lado de fora, depois para as pessoas dentro do teatro. Eles também faziam parte do palco, foi incrível. O show estava ótimo, é... É ótimo estar aqui. Certo, mas não vai embora. Temos mais música e Astros a seguir no troféu Black Buster 2001.